Fala gente, estamos de volta aqui mais uma vez no canal e eu estou jogando aqui mais um episódio de Need for Speed E vocês estão vendo aqui, eu estou aqui com... Nossa, ele tem que dar tempo contra o lado Gente, o carro está... O carro está uma coisa de louco Está difícil de controlar Eu estou aqui, chegamos aqui agora Mais um excesso de circuito Mais um evento do Edge Karma sobre a rodas do F4 Bom, vamos ver, né? Eu peguei, já peguei esse carro aqui O outro, são os que estão mais... Claramente mais evoluídos, né? O negócio é mesmo, é o carro Já pega o carro de cara com a polícia Revendo a perseguição Mano ligando E o negócio aqui é feio Não, são três voltas Não, são três voltas Eu estou olhando para a posição pensando que é a número de volta Ah não, são três voltas Ah não, são três voltas Vamos queimar um pouco de... Beleza, primeira volta acabou Nossa... Caraca, cascar não... Estou mandando o carro para a curva e não vai... Ah lá, de novo Ó, começou Quando o computador começa a fazer isso Quando o computador começa a fazer isso, o cara Me dá uma raiva Ele começa de propósito Começa a mandar Começa a botar ele para aí Um lado ele vai para o outro Não, não faz Não faz do jeito que eu... Agora eu passo aberto Ah lá Ele faz parte do que eu... Do que eu quero O resto que ele precisa fazer, não faz A importância O que ele precisa fazer Não faz Não faz Mas o que ele não fizer A resposta não virou Sempre vai refazer essas... Uma vez Valeu nessa corrida e eu vou ganhar ele não me deixa fazer é um bolo direito faço tudo direitinho chega na hora ele olha o carro não vai é um bolo aqui eu vou correr eu vou correr eu vou correr vamos apagar essa multa aqui eu quero derrubar tudo e eu que vou acabar destruindo meu carro dirigindo desse jeito nossa o jogo é totalmente bom segunda tentativa vamos lá 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 É claro que Como sempre Caraca, como é que eu compondo Me põe um cara pra ir lá Cafundou do Judas Olha a distância absurda O que ela me faz o outro tempo Olha lá, aí começa a me fazer sambar Cara, parece que isso aqui tá de Sacanagem, né Caraca, cara Eu vou mudar de carro Depois só de Ó Gente, não dá não Esse termo de cara não tá me obedecendo os controles Tá vendo, meu botão em última Tá vendo, meu botão? Tá vendo? Tchau Tá vendo, meu botão Tchau 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 Olha lá cara, não tá fazendo... Nossa! Gente, vou ter que desculpar pra você, mas não dá pra fazer Eu já entendi agora o que que tá acontecendo, eu tô com lag de controle Não tá dando pra avançar direito no jogo exatamente por causa disso Que eu não tô conseguindo, o controle não tá respondendo de acordo, direito Tirando esse volante que tá indo pela tela toda, né? Vocês tão vendo aí Não dá, cara Cara Eu vou continuar fazendo Aqui, vou continuar Vou continuar aí É mais uma aí pra mistério que ficou pra trás, certo? Mas a gente vai fazendo aí uma hora, daqui a pouco a gente consegue pegar um... Consegue uma maneira aí que o controle vai funcionar direitinho Né? Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima, valeu! Valeu!